Por que se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós. Por que se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que se Deus é por nós? Por que se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque se Deus é com a mãe, quem será contra a mãe? Porque se Deus é com a mãe, quem será contra a mãe? Porque se Deus é com a mãe, quem será contra a mãe?